Você perdeu primeiro o seu pai, não foi isso? Foi, foi. Eu tinha 13 anos na época e foi uma perda... Na verdade, assim, eu já cresci como filha de pais divorciados. Então, de certa forma, o lar já tinha, já estava um pouco separado. Minha mãe, eu e minha mãe, éramos muito próximas. Eu era aquela chaveirinho da mãe, que fica uma criança um pouco mais precoce, porque a melhor amiga dela é a mãe dela, que é uma pessoa adulta, intelectual. Minha mãe era uma mulher muito intelectual. Mas aí veio a perda do meu pai, que já não era uma figura tão presente na época. Às vezes a perda é pior, né? Porque a gente sente que não deixou aquela liga, não falei que amava, ou aquela coisa assim. Mas o senhor, naquele momento, claro que é sempre surreal, né? Você perder, assim, um pai. Mas o senhor sempre teve muito presente. Ele... Te consolando. Ele me consolou muito. Desde nova, inclusive, na verdade, eu já tinha um senso de existência pra Deus muito forte. Eu cresci na igreja, e não era só, assim, como uma pessoa que cresce na igreja, meio entediada. Eu curtia pra caramba, assim, sabe? Eu amava Deus, eu tinha uma curiosidade, e eu me sentia chamada por Ele. Você não ia empurrada? Eu não ia empurrada. Eu gostava. Eu já fui muito empurrada. Não, não que não tenha uma vez ou outra que você não tá afim de ir, mas eu tinha... E, às vezes, a questão da igreja, tal, às vezes era um pouco enfadonha, mas eu queria Deus, assim, sabe? E eu sabia que na igreja, de alguma forma, eu encontraria Deus. Já era o senhor preparando você internamente pra ser a mulher que hoje viveria à luz de tudo que você passou. Com certeza. E logo, poucos anos depois, você perde sua mãe. Foi três anos depois eu perdi a minha mãe. Meu pai foi de um infarto fulminante do coração, então foi assim, papo um, um dia tava bem, no outro dia já não tava mais aqui entre nós. E a minha mãe foi um caso parecido também. Foi uma hemorragia interna que rompeu e também foi muito rápido, a ponto de não conseguir reparar. Daí foi uma perda ainda maior, porque daí você fala, poxa, eu perdi meu pai, mas eu tinha minha mãe, tenho uma irmã mais velha. E a nossa vida, como ele já não era um pai no lar, a rotina em si não mudou. Mas daí com a minha mãe mudou tudo. Mas mudou tudo foi uma questão muito pontual também na minha vida, no meu chamado. Porque no momento mesmo da própria morte da minha mãe, porque foi uma ocasião e Deus fez de uma forma tão especial, que eu fiquei sabendo da notícia no final de um culto. Então foi todo mundo da igreja pro hospital junto, assim. O meu pastor tava lá, a minha discipuladora, né? A minha primeira mãe espiritual tava lá. Todo consolo foi junto. Foi sensacional, assim. Sabe, é engraçado que na ocasião mais sombria que você pode imaginar, Deus mostrou todo o cuidado dele. Eu quando recebi a notícia da morte da minha mãe, minha casa tava cheia de irmãos, e foi chegando muita gente, e eu me lembro claramente da cena de nós, filhos, abraçando e acalmando as pessoas, dizendo, calma, vai dar tudo certo. As pessoas chegavam e olhavam pra nós, assim, desabavam a chorar, e a gente falava pras tias e pros primos e pros vizinhos, calma, gente, calma, vai dar tudo certo. É mais ou menos isso. Foi. Eu conselhei várias pessoas no velório da minha mãe, de alguma forma. Parece que nunca mais eu li a Bíblia que fala consolador do mesmo jeito. Hoje eu sei o que é consolador. E também você fica com uma nova compreensão do que é morte, né? Porque Deus, ele não se deixa amedrontar pela morte. A morte física pra ele é uma coisa que, ele já disse que seria passageiro. A gente que se desespera, a gente sofre a perda. Por isso que pra mim, na minha jornada, na minha compreensão de Deus, foi, assim, um momento X, de eu entender a questão das coisas espirituais, de eu não me abater por aquilo, que eu saberia que eu teria uma jornada aqui, focar nas coisas eternas. É uma perda? Claro, é uma perda. Mas eu não deixei meu coração se ofender contra Deus. Eu não me voltei contra ele, eu me voltei pra ele. Olha, que lindo. Eu não me voltei contra ele, eu me voltei pra ele. Ele é tudo que eu tenho. Ele já era tudo que eu tenho. Mesmo com os pais vivos. Sim, sim, já era. Eu oro muito assim, eu falo com Deus antes de eu viajar. Eu falo, Deus, cuida da minha família. Porque comigo aqui em casa, ou sem eu aqui, a única coisa que eles têm é o Senhor. Eu se bobear, vou mais atrapalhar. Então, o Senhor cuida da minha família. E eu viajo em paz. Agora, só pra gente encerrar o assunto perdas, você também viveu uma situação de estar quase casando, de viver um noivado, e esse noivado não se concretizar. Não, não. Foi uma terceira perda emocional, né? Perda no âmbito sentimental pra mim, que pra mim eu coleciono, digamos assim, juntamente com a perda do meu pai e da minha mãe, porque foi um baque muito forte. A gente sabe que a questão afetiva mexe muito na nossa noção do que é amor, na nossa noção de intimidade. Mas aí foi um terceiro grande marco na minha vida, porque Deus também me guardou de uma forma muito especial. Ele sofreu a perda junto comigo. Eu literalmente experienciei um consolo de Deus, de Deus falando, filha, eu tô com você, eu entendo a sua dor. Jesus é aquele que sabe compadecer de todas as nossas dores, todos os nossos homens ruins, né? E daí aconteceu mais uma grande transformação na minha vida, que foi até, tipo assim, eu me descobri em Deus. Às vezes a pessoa acha meio clichê, fala, ah, ela se descobriu. Mas não, foi literalmente um momento de dor, de vale, que a gente encontra Jesus naquele momento, mas pra falar com você a sua identidade, quem você é, independente das circunstâncias. E eu fui me transformando numa outra pessoa. Eu perdi peso, exteriormente, assim, eu me transformei numa outra pessoa. Eu mudei muito, Lucinho. Se vocês tiverem uma foto pra passar depois, pra mostrar pro pessoal, eu mudei muito. Não foi planejado, não foi aquela coisa assim, ah, agora eu vou me reinventar. Tipo assim, terminou o pinto cabelo. Não, aconteceu. Eu, literalmente, eu passei, depois dessa perda, eu passei dias, assim, no meu quarto com Deus, pra eu conseguir processar o que tinha acontecido. E eu tive vários encontros com Deus. Encontros sobrenaturais mesmo, com o amor dEle, que eu ouvia Ele falando coisas pra mim, a respeito da minha identidade, a respeito do meu destino nele. E aquilo foi mudando em mim. Eu comia muito por ansiedade. Eu fui descobrir que eu havia sido liberta, digamos assim, desse vício de comer, quando Deus tava, literalmente, simplesmente moldando a minha identidade. E você perdeu peso? Daí eu fui perdendo peso, porque eu antes comia muito por ansiedade. Então, eu era uma menina gordinha, que gostava de comer pra suprir alguma coisa emocional, né? Que quase toda mulher faz. Então, essa mudança não foi simplesmente física, foi toda psicológica, espiritual e tudo? Não, foi toda. Foi de dentro pra fora. Na verdade, eu não planejei perder peso. É o que eu tô falando. Não foi assim, ah, agora eu vou me tornar uma mulher mais atraente. Pelo contrário, Deus não quer fazer uma repaginada da gente de fora pra dentro e a nossa identidade ainda tá pautada na beleza ou num sistema de aparências. Não, Ele quer transformar a gente de dentro pra fora. E foi o que Ele fez comigo. Que lindo isso. Porque muita gente hoje tá muito grilada com o físico e assim, se sentindo até incapaz de cumprir o chamado de Deus porque se olha no espelho e odeia o que vê, odeia o que vê. E a gente sabe que assim, eu fiz aniversário recentemente, se tem uma coisa que Jesus não tá preocupado, é com a nossa idade, não tá preocupado com a nossa aparência, Ele não se limita a nada disso e Ele vai fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Antes de você tocar, eu ainda tenho que te fazer alguma pergunta. Uma pergunta é o seguinte, em que que isso desembocou? Que mulher tá aqui diante de mim? Que pessoa que é você? Professora de inglês, você é musicista, é tradutora, e esse tanto de coisa veio de onde? Você não entrou pra um casulo, ficou trancada, né? Então. Você fala inglês, dá aula de inglês? Eu dou aula de inglês, eu faço tradução, mas recentemente a minha... Eu cheguei a estudar letras na Federal de Juiz de Fora um tempo, depois vim aqui, vim pra Belo Horizonte. Mas aí eu já exerço essa profissão de edição, de texto, tradução, e inglês sempre teve presente na minha vida toda, eu sempre gostei, como eu era menina de apartamento, na infância, adolescência, eu era muito... Vendo as séries americanas. Vendo as séries americanas, Friends, Gilmore Girls, daquelas da época. E aí eu aprendi inglês meio que nessa vivência, assim. E inglês da escola, sempre gostei, e daí hoje é a minha profissão. Eu vou fazer uma comparação, não sei se você vai gostar, mas é como se fosse um carro que sofreu algumas batidas, perdeu um para-choque, perdeu um pneu, perdeu algumas... Mas não parou. Não. Você não parou, você continua andando. Porque muitas pessoas que eu converso hoje, Laura, eles usam a desculpa perfeita do arranhão que fizeram nele para estacionar e falar assim, quem vai vir aqui cuidar do meu arranhão? Eu estou tão dodói, quem vai me ajudar? Mas é uma Ferrari, está com o tanque cheio, mas não anda. Não anda, está ali parado. Eu, ou você fez teatro, ou eu estou diante de uma pessoa que está assim, que é viva, que está alegre, que está com Deus, que está realizando, vivendo o melhor momento. Você está assim, realmente? Sim, com certeza. Não vou falar que a questão da autopiedade, que é esse sentimento que você falou, né? É claro que uma pessoa que passa por perdas e coisas assim, vai ser super tentada na autopiedade. E eu acho que foi vencer a autopiedade que fez toda a diferença. Porque daí você quer ficar naquela autocomiseração, se alimentando daquela perda, procurando quem que vai me consolar. E aí você encontra um Deus que ele é tudo que você precisa. E quando você não se ofende contra ele, não se volta contra ele, mas se volta para ele, ele vai estar ali e ele vai falar para você de um destino, de uma vida, que você não precisa, às vezes, das coisas que você perdeu, para você estar de pé junto com a força que ele te dá. E aí E aí E aí Tchau.